A Imperial já não é a mesma sem o Fallen? Será que a pior line da história da Imperial foi criada em 2024? Bom, vamos entender um pouco sobre isso. Hoje teve um jogo da Imperial versus a Ninjas em Pijamas. Bom, a NiP é conhecida por ter bons jogadores, mas nada comparado a alguns outros times grandes hoje. Mas o que me deixou preocupado foi ver como que a Imperial se comportou dentro do jogo? Isaac Rankle vai ficando 7x5. Caramba, Mr. M. É só o Vini. 1x4, tem C4, tem Smoke, mas não tem vida. 7x5, cara. Placar aí de TR, né? Não foi nenhum absurdo. O time contando com a participação do Phelps, Vini, o Trai, que é um jogador argentino, né? Um boludinho aí. O cara joga até bem, mas eu achei que faltou muito mais, assim... Ser mais solto dentro do game. Não sei o que vocês acham, mas eu achei. Essa é a opinião minha. Hum, caiu na oizão. É só o Trai. Não acertou. Atertou. Correu. Obrigado pelos subs de presente. Tamo junto aí, né? O Altrovski, 10 subs de presente. O Kevin aí, Kevin Grogman. Tamo junto, salve pra palmas. Oi. Temos o Decente e também o No Way, um jogador aí que se destacou muito por jogar na Gamers Club. Hoje tá aí no profissional, mas só que, cara, não sei se ele chegou numa boa fase do cenário do competitivo. Pra quem não sabe, está rolando um campeonato que é o Thunder Peak World Champions. Esse jogo que eles jogaram, da Imperial com a Nip, estava valendo vaga para o campeonato do Thunder Peak World Champions de 2024. Que tem uma premiação de nada mais, nada menos de 770 mil dólares. E não é pouca coisa, pessoal. São quase 4,400 milhões de reais, cara. Tipo, os cara que é brasileiro ganhar isso aí, ele está bem tranquilo em questão financeira. Mas a estreia da Imperial contra a Nip não foi algo tão legal. Tchau, tchau. Então, basicamente, olhando todos esses cenários, a gente dá de cara com a crise da saída da line do Fallen. Será que se o Fallen estivesse nessa line, seria tudo um pouco melhor? Seria mais agradável? O que vocês acham? A saída do Fallen da Imperial realmente marca uma nova era para a equipe. Ele não era só um líder estratégico, mas também uma figura carismática que inspirava os jogadores. Sem ele, a química do time pode ser prejudicada, levando a uma possível queda de desempenho. Além disso, a pressão para encontrar um substituto à altura é imensa. Será que a Imperial consegue se reinventar? Ou essa mudança será a pior line já criada da história da equipe? Para quem não sabe, hoje o capitão da equipe é o Vini. O Vini é um jogador muito bom, mas eu não sei se ele consegue segurar toda essa responsabilidade que o professor Fallen tinha, que era segurar a equipe da Imperial. Ela não morreu pela smoke, de sincero. Olha aqui, joga-se para as rampas no Force, se fala para 4 e deixa agora espaço para a FTX. Eu sou sincero, eu estou de acordo com que se queres fazer esta play, mete o molo um bocadinho antes e depois a nade, porque o molo rebenta, o jogador tenta se movimentar e leva com a nade e não consegue. A saída do Fallen deixa um vazio significativo na Imperial. Ele era responsável por decisões táticas e motivacionais, fundamentais para o sucesso da equipe. A falta de um líder com a sua experiência pode se resultar em falta de coesão e coordenação durante as partidas. Mesmo apesar dos caras terem um coach profissional pronto para estar lidando com todo esse tipo de relação, não sei se é algo que é tão impactante, porque o Fallen já tem tanta experiência com isso. O cara sabe falar quase todo tipo das línguas, tem uma boa comunicação, é carismático, é bacana. Apesar que recentemente o professor se envolveu em uma polêmica muito cabeluda, mas não vamos entrar nesse assunto, porque o professor em questão profissional, o cara é muito bacana mesmo. Além disso, a pressão da torcida e a expectativa em torno de um novo jogador pode criar um clima de incerteza. A equipe terá que trabalhar muito para manter o nível competitivo e essa transição pode definir se a Imperial encontrará uma nova identidade ou se terá dificuldades irreparáveis. Será que eles conseguirão superar essa fase? É uma fase muito complicada, né, que a Imperial anda passando, que é uma fase de transição, uma fase de adaptação dos novos jogadores aí, né. São jogadores que são conhecidos no cenário, o Phelps jogou por muito tempo aí e é ganhador de Major, se eu não estou enganado. O cara joga bem, inclusive ele fez algumas partidas muito interessantes, mas o pessoal aí andou falando que esse último jogo que fez eles serem eliminados foi dois rounds por conta da conta dele, que ele não segurou, que ele não trocou bala, e aí, o que vocês acham sobre o Phelps? Atualmente a Imperial enfrenta um período de adaptação e incerteza. Sem o Fallen, a equipe está em busca de uma nova identidade, de um líder emergente. A química entre os jogadores ainda está se formando, o resultado inconsistente nas partidas tem gerado preocupação entre os fãs. A pressão é alta para que os novos integrantes se encaixam rapidamente e a falta de estratégias consolidada pode impactar o desempenho em competições. O futuro da equipe está em jogo e os próximos meses serão crucial para definir o seu rumo. A gente está tendo muitos campeonatos recentes aí, a gente vai ter o Major também lá na China. Eu vou tentar cobrir o máximo que eu puder aí para vocês, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, comenta sua opinião sendo bem sincero, e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!